Olá pessoal, aqui é o Pedro do canal Pinhas Pedro Hoje eu vou fazer um vídeo que é realmente muito atípico aqui no canal Que vai ser sobre uma notícia, sim, uma notícia E bom gente, hoje eu acordei e fui entrar no Facebook E logo que eu entrei no Facebook eu me deparei com um post da Barbie, né, que é a página da Barbie Falando sobre os novos corpos, né, que vão ter agora três novos biotipos de corpo Então a Barbie vai sair daquele padrãozinho que é aquele corpo sempre magro, bonito, chique E agora vai ter outros corpos que também são bonitos, né Vai ter uma versão baixinha dela, uma versão mais alta dela e a versão mais cheinha dela, uma versão mais gorda E gente, isso é ótimo, porque a representatividade importa E imagina, uma criança vai na loja, vai ver uma Barbie gorda e vai se identificar Porque ser gordo, primeiramente, não é uma coisa ruim, existe sim gordo saudável E gente, isso é ótimo e vai diminuir muito a gordofobia que existe E gordofobia existe pencas e ninguém tá nem aí Porque é uma coisa que a sociedade não liga e só condena, né Então a gente imagina quando uma criança vai, chega na loja e vê uma Barbie que é mais alta, igual a criança Ou uma Barbie que é mais baixinha Vai ser tipo ótimo, porque a criança vai crescer sabendo que ela é normal E isso é maravilhoso A questão, né, delas serem mais altas e mais baixas A Ever After High já tinha abordado isso, né, com a Serweezy mesmo, que ela é mais alta A Dutchess e a Madeline, que é mais baixinha, né Mas só que a questão que é com a Barbie E a Barbie é sempre aquele símbolo da moda, né E assim, se a Barbie fez, pronto Tipo, só eu aceito depois que a Barbie faz E eu atento isso, né, até porque a Barbie é a boneca superior, né, digamos assim E, gente, essa coisa, essa questão do corpo, né, de não ter só mais as magrinhas Também ter as gordinhas É maravilhoso, gente Eu estou muito feliz e eu, tipo, quero muito ter a Barbie que é mais geninha Porque elas são muito lindas E além delas serem todas lindas Tem, tipo, de várias etnias Então não vai ficar só naquela branca loira dos olhos azuis Tem a negra, tem a parda Tem a japonesa Tem a morena Então, assim, gente Tá maravilhoso Meu Deus, Matel, obrigado Finalmente você fez uma boa receita, mano E eu, apesar de eu não colecionar Barbie ainda Ainda, 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 ainda Em breve, eu vou ter uma Eu estou muito feliz com a notícia Porque mostra que a Matel está realmente abrindo as ideias dela E não está se prendendo a pensamentos antigos, sabe Porque já está em 2016, gente Veio até que foi tarde essa notícia Mas finalmente veio, né, gente E isso é ótimo Porque não existe mais aquele Aquelas mulheres que são sempre magras, gente Que lá nem é saudável Então uma Barbie que seja mais geninha é maravilhoso Porque ser gordo é normal, gente Pelo amor de Deus E essas bonecas, elas vão ser lançadas em 2016 agora E elas são da linha Fashionista Que foi a mesma linha que ano passado Trouxe várias etnias Então a Barbie já tinha mudado as etnias, né Tinha a Barbie que era negra A Barbie albina, que eu achei muito legal Tem a Barbie ruiva, japonesa e tal E agora a gente tem as que são mais cheinhas As mais altas, que são lindas As mais baixinhas E também vamos ter as que tem um corpo normal, né E, gente, eu estou muito feliz E eu só fiz o vídeo mesmo pra mostrar isso Não tem muita coisa... Coisa interessante Tem sim, né, gente, porque, pelo amor de Deus, gente Isso daqui é um avanço na sociedade Sem brincadeira E eu estou muito feliz de ter presenciado isso, né Enfim, gente, é isso Se inscrevam no canal Comentem o que você acha desses novos corpos, né E beijos e até o próximo vídeo Tchau Tomara que Monster High também tenha, né, gente Pelo amor de Deus, né Imagina Como que deveria ser legal Ter uma monstrinha que seja mais cheinha Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau